Olha, não é brincadeira não, mais uma vez eu cheguei na loja da Jack Motors aqui em Campinas E mais uma vez a loja cheia de clientes, não só conferindo os carros, mas fechando o negócio, né Rogério? É mais um dia de muito sucesso, de muitas vendas arrebentando Olha, isso quer dizer que o Jack Motors, os veículos da Jack Motors estão sendo cada vez mais bem aceitos E não é à toa não, são veículos com 6 anos de garantia, todos completos e por um preço que ninguém tem, é isso mesmo? A melhor relação custo-benefício do mercado, ninguém, eu digo ninguém no mercado tem um carro tão barato e tão completo Só na Jack Motors, cliente que vim nessa sexta e nesse sábado, comprou um carro com a gente Ele vai concorrer num sorteio a um kit multimídia Vai ganhar de cortesia o banco de couro, o insufilmo e tapete, pra essa sexta e pra esse sábado Ah, vamos estender pra semana inteira Tá fechado, pra semana inteira, tá combinado Entendeu? É lançamento, com preço legal, inclusive você já pode até olhar O lançamento tá aqui, ó, esse é o novo J3 Turin, né? 2014 com valor a partir de R$ 36,990, pra melhor relação custo-benefício do mercado Seis anos de garantia, mais do que completo, lindíssimo, não perca mais tempo, hein? Olha só, ele tá estendendo pra essa semana, não quer dizer que vai durar mais tempo Agora, esse J3 aqui, ele tá com preço especial, certo? J3, 2013, zero quilômetro, por a partir de R$ 31.990,00 na pintura sólida A partir de R$ 31.990,00, você tem um carro completo com ar, direção, airbag, ABS, vidro E todos aqueles opcionais maravilhosos que só a Jack Motors tem Ótimo! Financiamento você faz aqui? Todos os bancos em 48, em 60 meses, com 10%, com 20%, com 15% O seu carro usado vem pra casa, a gente faz qualquer negócio É, você vai avaliar o carro usado da pessoa de qualquer marca, né? De qualquer marca, de qualquer marca Entendeu, né? Então já vem, não conhece o Jack Motors? Tem dúvidas? Vem aqui pra loja, pode fazer test drive Estamos aqui prontos, pode atender da melhor forma possível O teste drive a toda hora, a todo momento Não perca tempo, vem conhecer o carro que eu tenho certeza Que você vai se surpreender positivamente E olha, eles têm um atendimento nota 10 mesmo Agora, esse é o queridinho, o J2 É, o grande sucesso da Jack Motors Certo! Vamos lá! É o famoso, a gente costuma dizer Compacto por fora, não é compacto por dentro, não Não, não, o carro tem um excelente espaço interno E ainda, a gente pode dizer, a gente pode personalizar o carro Aqui ele tá com algumas faixas, né? A gente pode escolher alguns diferenciais, é isso mesmo? É isso aí, o diferencial do J2 é que você consegue criar a sua identidade Então você coloca uma faixa que você gosta, um teto que você gosta Você tem a opção de você colocar o retrovisor pintado, enfim Você pode fazer do J2 um carro só seu, que ninguém tem Ótimo! Inclusive nós fizemos até uma entrevista com uma cliente aqui Que tá satisfeitíssimo com o carro dela Agora, vamos falar de J5, é isso? J5! Ótimo! Vamos lá, vamos lá! É um carrão, né? Porque daí é o carro pra família já, extremamente confortável Aqui nós temos o sedã médio mais vendido da categoria Por ter a melhor relação custo-benefício Certo! É o único carro completo com todos os opcionais que você precisa Como o ar-condicionado, direção hidráulica, airbag, ABS Rodas de liga leve, sensor de estacionamento Por a partir de R$ 49,990 Quer dizer, nessa categoria não tem por esse preço assim completo? Completo como o J5, nós garantimos, não tem Certo! E com seis anos de garantia Quando a gente fala de garantia, é importante lembrar A loja aqui em Campinas tem oficina especializada, tem estoque de peças Temos estoque de peças, temos quatro andares de oficina Aqui nós temos mecânicos, nós temos estoque de peças, como eu disse Nós temos garantista, nós temos toda a estrutura pra atender você Você que comprar um Jack Motors, vem pra cá Nós temos estrutura de sobra pra você, mais o nosso mais novo cliente Certo! Vamos falar de mais um veículo, mais um modelo Jack Motors? Vamos! A J6, sete lugares, 2013 por apenas R$ 52,990 Não tem no mercado um carro com sete lugares com todos os opcionais que tem A J6 por R$ 52,990 Quantos lugares? Sete lugares! Completíssima! Completíssima! E pra esse carro, emplacamento mais banco de couro grátis É mesmo? Fechadíssimo pra todos os clientes Pronto! Agora, uma questão que é importante, o pós-venda daqui, né? Porque assim, a gente percebe que os clientes do pós-venda, eles ficam aqui mesmo, nesse andar, tá? Junto com as pessoas que estão vendendo, com os vendedores aqui E assim, eles batem papo Quem tá comprando um carro, de repente, pode bater um papo com quem já tem um Jack Motors Isso é muito legal, né? Faça confiança! O diferencial da Jack Motors é a gente tratar o cliente de pós-venda, você que comprou um carro Você vem e faz a sua revisão e bate um papo com quem tá comprando É algo novo no mercado e ninguém tem Tamanha é a nossa confiança de que o nosso produto é de excelente qualidade Vem comprovar! Pós-venda, salão de vendas, tudo pertinho! Certo! Vamos passar o telefone aqui dessa loja? Vamos 1937942100 E pra quem ainda não conhece, a loja é grande, é bonitona, o endereço certinho Avenida Orozimbo Maia, 1454, em frente ao Mercado Paulistão Venha conhecer um Jack Motors de pertinho e vê que vale a pena Vem pra cá! Aqui na loja da Jack Motors de Campinas, é no Campo I, no Orozimbo Maia, essa loja bonitona Nós já falamos muito sobre zero quilômetro, é toda a linha Jack Motors, zero quilômetro Com condições especiais, inclusive os lançamentos Inclusive os lançamentos, com grande sucesso Exatamente, J3 Turinho, J3 Bom, mas muitas pessoas ainda não sabem que você trabalha com seminovos aqui, Rogério Trabalhamos, compramos muitos seminovos, principalmente multimarcas Com a melhor avaliação do mercado, inclusive Então você tem seminovos aqui de todas as marcas, entendeu? Melhor avaliação do mercado, pra poder te passar o melhor preço Agora, vamos falar de um outro seminovos, você preparou um estilo pra gente Nós temos um estilo Dual Logic, 2011 também, prata metálico Pra você, do Portal Auto Shop, de R$ 36,990 pra esse final de semana Melhor, até a próxima semana também Vamos estender Tenho certeza que vamos vender o carro, já hoje, no máximo amanhã no sábado Mas, de R$ 36,990 por R$ 33,990 R$ 3 mil reais de bônus pra você, cliente Portal Auto Shop Gente, esse é descontão, então não pode deixar pra amanhã Agora, sabia que tem Jack Motors seminovos também? E qual que é a grande vantagem? É que você consegue manter a garantia É isso aí, o sucesso da Jack é tão grande, mas tão grande Que os clientes compram um carro em 2012 e trocam por 2013 Compra em 2013 e troca por 2014 E assim vai Então nós temos aí seminovos, todos eles com 4 anos de garantia J3, J3 Turim, toda a linha seminova O J3 a partir de R$ 26,990 com 4 anos de garantia Entendeu? 4 anos de garantia de fábrica Ninguém faz, só a Jack Motors Agora, e se eu compro, por exemplo, esse J3 com 4 anos de garantia E eu já quero revender ele? Não tem problema, transferimos pro terceiro comprador Se o terceiro comprar e quiser vender pro quarto Tando na garantia com a revisão em dia Também transferimos a garantia Se o quinto quiser, não tem problema Transfere até o sexto ano Tá certo, o que acontece? Isso valoriza o seminovo na hora da venda Porque você tá vendendo um carro com garantia E completaço, né? Quem não quer vender um carro usado com 4 anos de garantia Olha a força que tem Você compra o meu J3 2012 por R$ 26,990 Fica com ele 2 anos Quando for vender, tem 2 anos de garantia Será que você vai vender bem? Não tenha dúvida Jack Motors é assim, o mais bem avaliado Certo, e se você ainda não veio conhecer essa loja Venha, nem que seja pra fazer um passeio Trazer a família, conhecer toda a linha Tomar um cafezinho, fazer um test drive Sim, pode Venha conhecer toda a linha Zero Kilómetro Venha conhecer os seminovos também E não importa, se você vai comprar um seminovo ou um Zero Kilómetro Atendimento aqui faz a diferença É o grande diferencial Nós estamos lidando com uma realização sua Com um sonho seu E tratamos tal situação como tal Então vem pra cá Que eu tenho o nosso atendimento É o melhor, mas o melhor do mercado Sem falar no pós-venda O pós-venda O pós-venda é maravilhoso Nós temos aqui na loja O showroom de vendas E nós temos o pós-venda do lado Então você compra um Jack Motors ao lado de um cliente que já comprou Depois você vem fazer revisão ao lado de um cliente que está comprando Tamanha é a nossa confiança de que o nosso produto é muito, mas muito bom Você pode até trocar uma ideia com quem já comprou De repente tirar todas as suas dúvidas Vamos anotar o telefone daqui? Vamos 3794-2100 E o endereço pra quem ainda não conhece? Avenida Orozimbo Maia, 1454 Em frente ao Mercado Paulistão Venha, essa é a loja Jack Motors aqui em Campeiras Vem pra cá E a loja Jack Motors aqui em Campeiras Tempo Paulistão Impre vogução ganhar